Você vai ver, eu não entendo é isso, o secretário que saiu aqui, o secretário João Lira, estava dentro, como secretário da transparência, está aqui matéria no jornal do Tocantins de hoje, o jornal aqui é meu, eu comprei, não vou pegar ele não. Hoje, ele disse aqui, a terra aqui pode até estar fazendo um serviço legal, mas ela não tem capacidade técnica, não devia estar atuando, não devia nem ter sido escolhida. Esta não. Ele realmente saiu atirando para tudo quanto é lado aqui, e eu acho interessante que a resposta do prefeito também foi, na altura, a empresa está aí, está sendo investigada, porque se você está dentro, você está lá para fazer uma investigação, para poder ter transparência, não sei se é legal as pessoas saírem assim dessa forma, dando declaração, eu acho muito polêmico isso. É, se você faz parte de um grupo, é um cargo que ele ocupava de forma política, saiu, entregou o cargo, entregou também, teve outro rapaz também que entregou o cargo, saiu, né, então a transparência hoje, né, está vazia aí, a massa deve colocar alguém. Mas vamos ver a matéria, né, para você entender que agora, de segundo eles que apresentou algumas irregularidades, vai ser feita aí a tomada de conta. O ex-secretário de transparência e controle interno, que pediu a exoneração do cargo nesta segunda-feira, teve como seu último ato à frente da pasta, a entrega do relatório de fiscalização sobre o contrato de limpeza pública com a empresa Terra Clean. O relatório levantava vários vícios contractuais na escolha da empresa, que já haviam sendo questionados pela imprensa. Segundo o procurador do município, são irregularidades formais, e que as vantagens da contratação estão claras na lei, e que já foi instaurado um procedimento de tomada de contas. Quanto às impropriedades formais que foram levantadas no relatório técnico, elas serão objeto de análise por uma comissão que vai conduzir a tomada de contas especial para analisar se houve, de fato, alguma impropriedade, alguma irregularidade, se essas impropriedades são sanáveis ou não sanáveis. Importante lembrar que toda documentação que, em tese, não estaria presente na contratação, hoje já se encontra nos autos, e isso vai ser analisado. O ex-secretário de Transparência, João Lira, disse ter sofrido pressão para entregar o relatório. Quando questionado sobre o motivo da pressão, o procurador-geral do município disse que não existiu, e desconversou afirmando que o que deve ser analisado é a legalidade da contratação da empresa. Todas as secretarias desse município têm autonomia funcional, todas trabalham com publicidade, transparência de todos os seus atos, sempre primando pela legalidade. Então, de forma nenhuma, haveria qualquer tipo de pressão. Até porque nós estamos falando de uma contratação de emergência, mas, de forma nenhuma, houve pressão por parte de nenhum membro da administração pública municipal. Toda liberdade foi dada, inclusive ele emitiu opiniões pessoais dele. Agora, a questão é nos concentrarmos em questões técnicas, de fato, questões legais. É isso que importa para a administração, não opiniões isoladas e particulares. Olha, eu sempre fico com o pé atrás, né? Esse negócio de sair atirando, sair dando entrevista, chutando todo mundo, falou que teve pressão. São pessoas, eu acho que, lógico, tem o bem público, todo mundo questionou a questão da empresa de lixo aqui, toda a imprensa questionou, mas sair atirando de jeito, eu não sei, eu acho muito diferente, muito estranho. E eu conheço o Zé Roberto há muito tempo, o público também, o mínimo que a gente espera é que tudo seja bastante esclarecido mesmo. É que já deu muito transtorno essa questão do lixo, tá ok?